Música Atlanta Mora Speedway Show de carro e moto, hoje vai ter tudo aí Aqui é o portão 13, rapaz, esse é um autódromo bonito, né bicho? Esse é o autódromo de Nascar Aí quem veio com a gente E a Ju Fala Ju Estamos juntos e misturados, né? Até já E aí, onde a gente tá? Um lendário Atlanta Mora Speedway Carro Tá louco, velho Olha aí o futuro youtuber Como é que vai ser o nome do canal, Nath? Vai pensar ainda? Tô pensando aí Tá pensando aí? Tô pensando aí Galera, vem aqui embaixo na descrição do meu canal Ele faz vídeo de moto, de tudo, de evento assim também Mais um youtuber aqui em Atlanta O nome dele é Dad Vai ser ATL Drones ATL Drones Depois tu me dá como é que vai escrever Pra me botar a descrição aqui no meu canal embaixo Aí vocês vão ver aí Cara, esse cara é piloto de drone, meu irmão Quando eu falo piloto, é piloto confederado Então aí, ó Fez um showzinho de carro Aqui no circuito Aqui é o circuito oval De Atlanta Ó aqui o circuito A minha pista pra vocês 360 aqui, ó Tá vendo o circuito aí, ó Deixa eu acompanhar eles Que eu tô filmando aqui Mas você tá E aí, beleza? Aí vem, a gente vem mais fazer hangout aqui Vem mais fazer os hangouts aqui E ver, né, como é A primeira vez que eu tô vindo aqui nesse show, tá? Vamos ver Passa ali e compra a cervejinha Pra você se animar lá Tava tendo drift aí agora pouco Achou também? Todas batem, gente Tem carro de tudo que é tipo, velho Olha os faroférios aí A tora não A gente tem que vir cedo, então Manda alguém Um dia eu venho aqui pra assistir uma corrida de NASCAR Pra mostrar pra vocês É massa, velho Mas O carro acelerou, lá estou Esses pipocos aí A galera que tem carro turbo Que Acelera e dá o Backfire Tá ventando muito Não sei se o microfone tá pegando vento Eu tô usando a A boinazinha aqui dele, né? Deve tá legal Aqui a galera tá vendo drift aqui, ó Tá pronto pra matar Galera vai tirando onda Beleza, daqui a pouco a gente volta Vai pra lá já tá de moto, tô falando Vai, vai, vai Depois eu quero ir pra filmar Os brazuca aqui Tem tanto drift aí, galera Por favor, por favor, por favor Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Max! Pô, véi, a bicha tá braba, hein, véi É, é original, véi Original? É, eu tenho uns 250 cavalos só Caraca, bicho, mas tá, tá Você tem coragem de pegar e fazer isso na bichinha, hein, bicho Comprei salvage, tá bom Tu comprou salvage? Nossa, de traseira ou de frente? De frente arrumei, eu mesmo arrumei Não preciso de airbag, tirei os airbags, arrumei a frente, comprei o capu Coloquei o radiador eu mesmo Aí algumas coisas eu levei pra oficina Aí eu depinei ela por dentro Só pra brincar mesmo Eu acho que é o seu nome, ou seja, ok Qual é o seu nome? Eduardo, E-D-U-A-R-D-O Qual é o seu nome? Carvalho, C-A-R-V-A-L-H-O V-A-L-H-O Você tem o seu e-mail? Sim, Eduardo Underscore E-D-U-A-R-D-O 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 E-D-U-A-R-D-O